Música A TV Anhanguera entrou no ar com a Música Brasil afora Televisão Anhanguera, canal 2, grupo Uma emissora da organização Jaime Câmara Integrando o Médio Norte Goiano Que naquela época ainda pertencia ao norte de Goiás Música E Anhanguera, nos 25 anos da Rede Globo TV Anhanguera, pioneirismo, a nossa marca Música TV Rio Paranaíba, Itumbiara, Goiás Emissora da organização Jaime Câmara Música TV Rio Paranaíba, centésima quinta emissora afiliada à Rede Globo de Televisão Música TV Anhanguera, e você, amigos para sempre Música Música TV Anhanguera, emissora da organização Jaime Câmara, emissora da organização Jaime Câmara, e você, amigos para sempre Música Música Você se vê na sua TV Música TV Anhanguera de Palmas, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música TV Rio Paranaíba, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música TV Rio Paranaíba, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música Música TV Rio Claro, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música Música TV Rio Vermelho, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música Música TV Rio do Ouro, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música Música TV Riviera, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música TV Anhanguera de Araguaína, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música TV Anhanguera, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV TV Anhanguera, emissora da organização Jaime Câmara, você se vê na sua TV Música TV Anguera HDTV Podemos alcançar com você em primeiro lugar TV Anguera Aniversário de Goiânia Aniversário da TV Anguera Com tecnologia HD A entidade visual fazendo esta atualização Que é uma forma de nos integrar cada vez mais A comunidade que nós atendemos É que o mundo antes em preto e branco Trouxe a vida em HD TV Anguera Evoluindo com você Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL